Diretamente aqui de Nova Iorque, estamos de novo na 16ª edição da CEO Confidence do Itaú BBA, dessa vez para entrevistar Clarissa Sadocchi, CEO da AES Brasil. Clarissa, obrigado pela sua entrevista, por estar aqui conosco. Obrigada a você. Bom, primeira pergunta inevitável aqui em Nova Iorque, qual é a perspectiva ou qual é a leitura dos investidores internacionais, globais, sobre o Brasil neste momento, nesta conjuntura? A gente percebe um interesse muito grande em entender mais de Brasil, entender em que fase o país está em relação às reformas. Tem muita pergunta em relação ao panorama macro. E aí quando entra no setor específico de energia renovável, é sem dúvida um setor que vem gerando bastante interesse globalmente. Então tem sido conversas bastante importantes e interessantes. Aliás, falar de energia, falar da empresa, ontem saiu uma notícia nova sobre a AES Brasil que especula a possibilidade de vocês terem um sócio estratégico, justamente nesse momento de investimento que vocês enfrentam, etc. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para poder esclarecer o acionista, o investidor. Claro. Bom, a AES Brasil é uma empresa 100% renovável. A gente dobrou o nosso tamanho nos últimos cinco anos, então hoje a gente tem um portfólio de 5,2 gigas de energia. E a nossa estratégia é seguir crescendo de forma acelerada, buscando as oportunidades de mercado, tanto em ativos novos, que é o Greenfield, quanto em aquisições. Então a gente, em paralelo à busca desses novos ativos, a gente sempre busca alternativas de sócios, de financiadores para esse crescimento. Então dentro dessa perspectiva de crescer e seguir acelerado, a gente vem buscando, junto com a AES Corporation, que é o nosso sinistro controlador, outras alternativas de crescimento. E a gente pergunta justamente sobre essa questão do endividamento e investimento. É uma empresa que tem uma agenda de investimento muito parruda. E eu queria saber como que essa conjuntura de juros mais altos, não só no Brasil, mas juros mais altos no mundo todo, impacta os negócios e impacta as perspectivas para os negócios, porque fica mais caro para você tomar recurso emprestado. Então vocês adiam o plano de investimento? A ideia não é adiar? Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, a taxa de juros mais alta impacta nos planos da companhia. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar na conta esse dinheiro que está custando mais caro. Então isso faz com que, no final do dia, o preço da energia também para o cliente fique mais caro. Somos investidores de longuíssimo prazo e percebemos a taxa de juros hoje como trazendo um pico que deve cair ao longo dos próximos anos. Mas, sem dúvida, isso é um dos itens mais importantes que a gente avalia quando a gente está olhando novos negócios. Hoje a gente tem um nível de endividamento na companhia de 5,3 vezes dívida líquida EBITDA, justamente porque a gente está numa fase alta de investimento. A gente está construindo hoje um parque, dois parques ao mesmo tempo, bastante grande. A gente tem uma previsão aí de CAPEX para o ano de 3 bilhões e meio. Dinheiro que a gente já pegou no mercado, já tomou essa dívida. Então a gente está bastante equacionado. Então o que a gente faz é isso, é colocar na conta dos novos negócios esse custo maior da energia. Eu estava fazendo uma colinha aqui, estava buscando o complexo da Cajuína, de Cajuína, no Rio Grande do Norte. Eu acho que ele é um dos exemplos que vocês têm para falar um pouco sobre energia renovável. Perspectivas disso. Nós fomos do Brasil, energia eólica, no Nordeste do Brasil, que venta e etc. Falando à luz desse complexo, desse investimento nesse complexo, o que você pode dizer sobre as perspectivas para a energia renovável no Brasil? Bom, você falou bem. A gente tem um parque no Rio Grande do Norte, a gente está construindo, que chama Cajuína, e a gente tem um outro na Bahia, que chama Tucano. A gente, no Brasil, tem uma capacidade muito grande de ativos novos para que seguir crescendo em energia renovável. Então, só o que a gente chama do onshore, a gente tem aí uma capacidade muito grande, muito acima, inclusive, do crescimento previsto do PIB para o país. Se você colocar ainda, além disso, o offshore, que é o que a gente faz no mar, mais ainda. O Brasil tem um dos melhores fatores de capacidade do mundo. Então, a gente, de fato, tem um ativo muito grande, seja para produzir energia barata e limpa para o Brasil, seja também para exportar essa energia com o hidrogênio verde, que a gente começou muito a falar sobre essa tecnologia de transportar a energia através do hidrogênio e com o aspecto verde, que é o do renovável. Então, isso é uma possibilidade da gente abrir uma nova indústria para exportação no Brasil. Quer dizer, aí volta para o começo da nossa conversa. A gente está falando de uma empresa, vocês estão aqui conversando com investidores globais e sempre tem uma questão conjuntural, a gente até falava sobre isso, que no Brasil sempre tem uma discussão sobre conjuntura, independentemente do governo A, do governo B, sempre tem uma discussão conjuntural e macro, mas vocês estruturalmente parecem que estão no lugar certo na hora certa. Quer dizer, o mundo todo fala sobre energia renovável, sobre a importância da energia renovável. Então, acho que aqui no exterior, imagino que esse tipo de projeto que vocês têm, esse tipo de projetos que vocês têm, eles têm uma boa recepção. Sem dúvida. Se você for olhar para as empresas globais, a gente tem mais de um terço das grandes empresas que têm metas claras de descarbonização na próxima década. Então, todos os grandes... Quem são os nossos clientes? São as grandes indústrias, principalmente. E todos os grandes clientes já estão trabalhando em suas metas de descarbonização. Então, isso é um movimento bastante forte no mundo todo e que a gente tem aí uma posição privilegiada de estar num país onde a energia renovável, além de tudo, é abundante e com um custo muito bom. Perfeito. Nós estamos na inteligência financeira, então tem uma pergunta que é inevitável, né? Eu queria saber de você. O que é inteligência financeira para você? Olha, eu acho que inteligência financeira é a gente ter a quantidade de informação para tomar boas decisões, né? Hoje em dia, a gente quase tem um problema contrário, né? Que tem informação demais. Infodemia, né? Então, é saber selecionar boas informações, boas fontes de informação para que a gente possa tomar decisões práticas e numa velocidade razoável, porque também demorar muito para tomar decisão, você perde a oportunidade. Perde o time, né? E investimento, o time é tudo. Exatamente. Legal. Clarissa, muito obrigado pela sua entrevista e pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada. Conversei com a Clarissa Sadó, que é CEO da AES Brasil, nesta cobertura especial da 16ª edição da Itaú BBA CEO Conference, diretamente de Nova York. Você acompanha toda essa cobertura aqui na Inteligência Financeira, inteligenciafinanceira.com.br barra CEO Conference. Até a próxima.